Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre conceitos básicos de avisos de diretrizes da comunidade no YouTube. Houve uma mudança agora no YouTube a partir de hoje em relação a mais regras de comportamento na plataforma e que se aplica a todo tipo de conteúdo, porém não exatamente para normatizar a questão das diretrizes da plataforma, mas uma forma para flexibilizar a questão de avisos no canal. As diretrizes da comunidade do YouTube, elas descrevem de uma forma muito ampla o tipo de conteúdo que é permitido e o tipo de conteúdo que não é permitido no YouTube. E a partir de hoje, os canais poderão fazer um treinamento específico quando receber um alerta das diretrizes da comunidade. Veja que quando ocorre uma violação a uma diretriz da comunidade e o vídeo, por exemplo, é removido por conta dessa violação, acontece que você recebe ou no primeiro aviso um alerta ou um aviso de fato com prazo para expirar em 90 dias. Porém, o alerta ele não tinha até hoje o prazo de expirar, ele era permanente no canal. Porém, agora o YouTube ele está flexibilizando e o criador de conteúdo que recebeu um alerta ou que já tem um alerta no canal pode fazer um curso que é um treinamento específico quando recebe esse alerta e após a conclusão do curso o alerta vai ser removido do canal, desde que o criador de conteúdo não viole essa política nos próximos 90 dias. Então aí tem um treinamento para que as pessoas possam fazer e é bom lembrar novamente que esse alerta antes ele não expirava no canal, mas agora fazendo o treinamento esses alertas vão expirar. Agora é claro que tudo depende da política que foi violada. Então é importante que você que tem alerta no canal possa estar dando olhada nessa questão. Essa mudança ela é significativa porque vai ajudar a maioria dos criadores que se esforçam para produzir conteúdo no YouTube a se adaptar às diretrizes da comunidade e manter também o YouTube uma plataforma segura e responsável que é essa ideia do YouTube. O treinamento sobre a política, vou até ver se eu consigo abrir aqui, aqui tem falando um pouquinho sobre os alertas, sobre o que tem que ser feito, né? Então dentro do seu canal, no YouTube Studio, você pode clicar lá no YouTube Studio, tem a opção a informação de alerta, você pode contestar para alguns casos e caso você tenha contestado e não tenha tido êxito ou caso não queira contestar, você pode simplesmente fazer o curso para que tenha esse tipo de alerta removido do seu canal. Agora é importante lembrar que, às vezes, como diz aqui, um único caso de abuso grave pode resultar no encerramento do canal sem aviso prévio. Então se achar que cometeu algum erro, você pode contestar o alerta. Então o melhor é você fazer conteúdo adaptando-se às diretrizes da plataforma. Eu espero, pessoal, que você tenha entendido aqui, vou deixar também na descrição aqui o acesso a esse suporte de ajuda do YouTube com mais informações sobre e você já pode revisar o seu canal caso você tenha um alerta e verificar a disponibilidade de fazer o curso, de fazer o treinamento e assim você deixar o seu canal sem nenhum tipo de aviso, tá bom? Espero que eu tenha orientado você sobre essa questão e deixe as dúvidas nos comentários para a gente ir conversando.